Olá amigos, olá soldados, como estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje vamos jogar BF1, sim, Battlefield 1, eu nem acredito que finalmente vamos jogar e a gente vai spawnar aqui no modo rush com algum dos tanques, eu vou com um tanque pesado, jovens, sim, por quê? Porque a gente começa já aqui com um tanque um pouco, eita, cruzão, a galera pode spawnar em mim aqui, né? Bom, a gente vai ir por fora e vamos tentar, a gente tá jogando o modo rush, tá galera? O modo rush que é você ir dominar objetivo por objetivo e um time defendendo objetivo por objetivo, nós somos um time que está atacando, a partida vai ser longa e é lógico, se vocês tacarem o dedo no dedão, aquela série de aquecimento com Battlefield 1, vai virar uma série de Battlefield 1, vamos jogar nesse aqui, tá lindo, tá divertido, tá muito foda, né? A gente tá em época de BGS, então muitos dos nossos amigos estão aqui em São Paulo, eu não vou conseguir gravar com a galera, pelo menos ainda, é bom construir aquelas trincheiras ali, porque o negócio atrapalha, beleza, estamos chegando por aqui, ponto A já pegamos, vamos lá, vamos vindo por fora, Objective Apples, aquele ali é armamento anti-tanque, vai ter que tomar cuidado com essa esforra aqui, ó, deve ter cara vindo ali por trás, vamos dar a volta aqui, olha ali, olha, eu não tenho ângulo pra pegar aquele cara, ai, dá a volta aqui, o heavy tank é heavy mesmo, né? É pesadíssimo, olha ali, olha ali, olha ali, olha lá, opa amigo, tu acha que tá escondido aí, rapá? Olha o cara ali, gente, eu não marquei, devia ter marcado ele, vacilei, vacilei, chame... Onde tem cara ali dentro? Bum, chacalaca Bum, jovem É muita explosão Vamos tentar limpar o caminho O esquema do tanque pesado é que a gente pode deixar ele como se fosse uma base Pra plantar as bombas na hora do rush, né, velho? Então a gente vai passando aqui por fora Vamos abrindo Eu vou indo devagarzinho O importante... Olha aqui, tem cara aqui do meu lado, mano Bum Vambora De cavalinho por ali, mano Não é o que a gente tá procurando agora não Eita porra, tá foda aqui Eu tô tomando... Eu não sei, acho que tô tomando gás de mostarda Eu não sei o que tá acontecendo Pera aí, dá uma recuada, dá uma recuada, dá uma recuada Beleza, aqui pode ser a nossa base Deixa eu ajeitar... Ai, 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 ai Deixa eu ajeitar o tanque mais ou menos nesse ângulo aqui, ó Ok, aqui a gente consegue ter um ângulo bacana pra pegar os caras, velho Agora é só alguém... Ai, a gente tem que ir lá plantar, velho Aquele tanque ali é amigo Pera aí, eu fiz minha parte já De colocar o tanque aqui Vamos plantar Vai, vai, sai, 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 sai Sai, sai, sai Ai, 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 ai Tô plantando, tô plantando, tô plantando, tô plantando Ah, tomei uma snipada, velho Tem cara lá no canto de sniper, mano Eu preciso de um revive Tem um médico a 17 metros Ele podia me levantar, mas ele não vai Eu larguei o meu tanque lá Espero que meu amigo tenha mantido naquele tanque Beleza, tem um sniper pela lateral A gente tem um cavalinho Então vamos de cavalinho agora Porque hoje a gente pode estar... Ah não, tem amigo muito perto aqui Então vamos spawnar de scout aqui no meio Pra ver se a gente consegue pegar o brother que tá ali no canto, velho Não, não é isso que eu queria, não Eu quero pegar o cara que tá de scout lá no canto, velho Pra isso eu preciso ver ele, né Preciso enxergar o filho da puta A nossa bomba tá ali Vai estourar, velho Vamos dar a volta por fora aqui Então vamos tentar pegar o cara de scout, mano A gente colocou o tanque lá Que foi muito importante A gente tá se movimentando muito... Eita porra Eita, não vi ele Bosta, é esse cara que eu queria pegar, mano Que ódio Não tem médico por perto Vamos spawnar só Pegamos, beleza Pegamos o setor Acho que fizemos a nossa parte Que a gente colocou aquele tanque que ele ia levar Não tem cavalo, não tem tanque pra spawnar A gente vai spawnar o nosso esquadrão E vamos de scout, jovem Sim, eu gosto bastante de jogar sniper nesse jogo Olha lá, olha lá, olha lá Que isso, rapaz Meu tanque tá muito pé na cova Tô dando um repair nele Pra ele se movimentar um pouco melhor Beleza, deu um pouco de vida Deixa eu ficar parado segurando o X Se tá parado segurando o X A gente tá consertando o tanque lá por dentro É bom a gente se preparar Porque a gente provavelmente vai encontrar Tanks do outro lado agora, né? Além de dar repair, a gente perde a posição Não, porque a gente tá boado Partiu Vou gerar a terceira pessoa Pra gente conseguir fazer uma melhor ca... Eita porra, é disso que eu tô falando, caralho Tomamos a lhé do tanque Beleza, a gente achou aqui um flanco A trocação tá frenético Aqui, eu vou ter que ajudar Eles vão matar muito, muito amigo meu de costas Beleza Aquilo é o tanque inimigo? Vamos pra aqui, vamos pra aqui, vamos pra aqui Vai, 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 vai Vamos por cima, vamos por cima Acho que aí não vai ter algo pra me acertar aqui, ó A gente precisa destruir esse tanque, velho Senão ele vai impedir o meu time de avançar Veículo disabled Destrói De jovem Sim, a gente vai botando pressão pra cima dos caras Vamos indo pra cima Tamo como fazendo bonito aqui Neste battlefield que tá tão bonito quanto a minha carinha linda, maravilhosa Mais um que vai pro chão, cusão Eita porra Tamo levando o sinalizador dali Vamos passando por fora A gente tá chegando perto da base B aqui Agora é só posicionar ele bem E alguém precisa ir lá plantar essa parada Ai meu Deus do céu, caralho, caralho Puta vida, tem um cara ali, ó E eu não consigo pegar ele Preciso pegar ele dali, ó É um scout, é um scout, é um sniper Puta vida, mano Precisa comer aquele cara ali, velho Precisa comer aquele cara ali Vamos por fora Vamos tentando passar aqui pra dar aquele bocão Cara, o tanque é muito importante nesse jogo, velho Ele pro seu time Nossa, matei Fiz o cara voar Alguém tá plantando Alguém plantou Beleza Estamos cumprindo nossa parte aqui, senhores Nosso tanque tem quatro pessoas, velho Os caras pra passar dele agora Eles vão sofrer, velho Tamo matando demais Tamo garantindo aqui a supremacia de cada ponto Esse é o esquema de ganhar do rush, velho Chegou com o tanque Posiciona Dentro de uma galera dentro Ó, eu tô sendo bem atrás ali, ó Deixa eu ir pra cima Não dá uma coisa Tem alguém ali, não Alguém pegou o F1 Boa, cuzão Eu precisava pegar o... Eu vou pro outro lado que é o F4 Tem snipers por aqui A gente tem que se manter dentro desse tanque Ó os caras Os caras no chat Meu Deus, esse tanque Esse tanque é bolado mesmo, filhão Só vem Deixa eu me segurar aqui, rapá É F1, é F1 Vamos pro piloto Vamos tentar girar ele Nosso próximo objetivo ali é o ponto A Já estamos pegando Já estamos pegando, jovens Agora É o momento de dar uma força lá Pra ninguém roubar Olha o outro tanque ali, velho Tem dois tanques por falta de um Vamos posicionar Pegamos Tem um inimigo ali Eu tô tentando dar um repair aqui dentro do tanque mesmo Beleza Tamo com 100 de vida, senhores Tamo com 100 de vida Eu sou o melhor tanque Boom, bitches Aqui, ó os caras aqui, ó Plow Outro aqui, ó Ah, do outro lado, do outro lado, do outro lado Eu não tenho um ângulo pra pegar ele Eu tô fora Eu tô fora, eu tô fora, eu tô fora Eu tô fora da área, eu tô fora da área de combate Aí, boa Novo objetivo, beleza Tô fora aqui Pega essa câmera Vamos avançando A cobertura aqui tá boa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Belo tiro Temos um parceiro tanque aqui, rapaz Estamos levando essa guerra pra frente Vamos, senhores Vamos Estamos vencendo a guerra Em nome É Inglaterra ali? Do Reino Unido? Não sei Países Britânicos Vamos pra guerra Blow Boom Bitch Nossa, os soldados estão ali Vamos continuar abrindo caminho Eu vou ignorar aquele tanque ali O que é um erro Ai, eu saí da área Não, 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 não Não, não, não Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Ah, não, não, não Não posso ter feito essa cagada Ah, voltei Nossa, voltei por muito pouco Já chegamos botando pressão Mais um ponto Que dá pra pegar aqui, hein, queridos Mais um ponto, queridos Vamos lá Alguém desceu Preciso me posicionar melhor Um amigo que não ajudou, velho Ele foi numa posição muito ruim pra mim Pegar um pouco mais recuado aqui Beleza Boom, bitch Carregando, viado Carregando Eu sou o melhor tanque do Brasil, velho Tá me garantindo mais esse ponto aqui Eu tô acertando esse cara aqui, velho Tá me dando dificuldade pra cacete Boom Estamos jogando demais, jovens Estamos jogando demais E é isso que é lindo do Battlefield, brother É isso que é lindo desse jogo É você entender a função de cada um numa Guerra, rapaz Eu tô explodindo muito Estamos plantando mais uma O meu tanque tá em todas, velho O meu tanque tá em todas Vai tirando Tô rodeando ele aqui Já ajeitando pra onde os caras vão aparecer Mas eu acho que... Eu acho que sem chance, queridos Eu acho que sem chance Eles vão recuar Eles vão tentar defender lá dentro da cidade E a gente vai entrar por dentro, brother Você tá maluco? Deixa eu jogar aqui na visão traseira Já era Estamos sozinhos aqui no tanque Eita, aqui é um problema Aqui é um problema Beleza Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma... Uma consertada no meu tanque aqui Paramos Consertamos Partiu Vambora Vambora, vambora, vambora Você tá maluco, velho Eu sou muito... Ai, cacete Para não, amigo Para não, amigo Para não, amigo Para não, caralho Vida, fodeu, velho Tô travando meu caminho Ai, porque ainda não apareceu O próximo objetivo Ok Vamos por dentro, então Já que tem aquele cara indo por aqui Eu vou por aqui, ó Isso é um problema Boa Desable, desable, desable Ele não tava vendo a gente Destroyed Eu sou o tanque supremo Tanto que somos o melhor do time Aí, né Também, né Então tô apelando Nossa, que bocal de tanque Cusão Você tá louco Você só pode estar maluco Ninguém me segura Tamo aqui em mais um ponto Olha Cara, agora eu preciso de alguém Pra plantar, velho Vamos tentar garantir a supremacia Aqui desse ponto Tamo matando geral Tamo matando geral É só vir alguém plantar essa porra Pelo amor de Deus Ah E tá começando uma tempestade de areia Velho Isso pode ser um problema pra gente Carregou E Boa Ai, errei Eu não podia ter errado aqui Beleza Ai, temos granadas Explodindo ao nosso redor Soldados nos cercando Estamos ficando acuados Não podemos perder nosso tanque Ele tentou plantar uma mina aqui Mas não conseguiu Ele tentou fazer o homem bomba Mas não conseguiu O nosso time tá garantindo Aqui a supremacia de mais um ponto Tem um cavalinho vindo Ai, meu Deus Minha mira sumiu, velho Não sei por que minha mira sumiu Destruí-me um primeiro Destruí-me um primeiro Eles tão vindo por aqui, velho A minha mira oficialmente sumiu Eu não sei por que Eu fui promovido até, velho Beleza, calma Agora a gente precisa juntar no objetivo B ali Eu tô tentando consertar o tanque O máximo que eu consigo A minha mira oficialmente sumiu Eu não sei que cagada que eu vou Ai, voltou, voltou Caraca, eu errei todos os tiros, velho Eu consigo derrubar essa casa? Eu quero derrubar essa casa, mano Agora eu quero ver, velho Eu quero ver alguém vim aqui Não, não, não Deixa ali, velho O ângulo tá bom Puta vida Isso que é foda de rachar tanque, velho Putz, grilo Eu não tenho o ângulo do objetivo, idiota Deixa o cara com a metralhadora Alguém roubou o lugar de motorista E tirou o negócio do lugar certo Não Caraca, mano Caraca, mano Vamos lá É muito soldado nosso por aqui É muito soldado nosso por aqui, velho Boa 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 time Boa time Também explodindo mais um Aqui ele suporte Putz, que pariu, velho Mais um, beleza Beleza, pegamos mais um Temos que esperar ordens pra atacar o próximo ponto O próximo ponto eu acho que eu não vou conseguir entrar de tanque Mas a gente vai deixar ele como suporte na entrada da... Ai Eu preciso de uma base de suporte aqui na entrada da cidade Mas não vai dar não Estamos recuperando É agora Dá pra entrar com o tanque sim, velho Dá pra entrar com o tanque sim A gente vai ser o tanque herói, velho Vai ser o Fury Vai ser o Corações de Aço, né Que eu soube em português O pessoal conhece português Estamos rilados aqui Estamos rilados, cuzão Estamos rilados Vambora 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 Tem cara nos tédios A gente tem que ir com muito cuidado aqui pra não perder o tanque Vambora Entramos muito bem Estamos botando aquela pressão na cidade Minha nossa Chegamos no objetivo B aqui já Tem alguém plantando Agora é hora de trocar de assentos Troca de assentos e manda a vara em quem conseguir aqui, rapaz O tanque tem que ficar parado A gente fica aqui no F1, na câmera de fora Meu Deus Boa, garoto Tirei mais um Eles estão pegando a gente por aqui E eu não consigo ver os caras Ok, voltamos Boa, garoto Pegamos mais um ponto, velho Olha, eu nunca me senti tão importante numa guerra no Battlefield, veado Nunca me senti tão decisivo, cuzão Você tá muito louco Vamos pra lá Vamos pegar aquele ponto É agora É pra fechar Vamos chegar com tudo Já mandei uma bomba dentro da casa Esse bicho, velho Que saibado Você é louco, cuzão Por aqui vai acabar o mapa A gente vai tentar fazer aqui um corte por dentro Destruir aqui essa base Pegamos Pegamos, pegamos já o objetivo cedo Tá por lá Vou largar esse tanque por aqui Estamos levando o tiro de cima Plum Tem pra ninguém, velho Não tem pra ninguém Vamos com tudo o time Dá pra derrubar isso aqui? Vamos desistir Dá, não dá Vitória Mano 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 Eu meti 23 kills, velho Esse tanque Foi Unbeatable Se você gostou do vídeo Deixa eu seu joinha Seu favorito Meu KD Rachel Sete, cuzão Eu não fiz mais ponto Que esse cara aqui Eu não fiquei em primeiro Porra, não fiquei Pô, deveria, né Eu fiz 16 mil pontos Mas enfim Mas foi muito bom Se você gostou Deixa seu joinha Seu favorito Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo E muito mais Eu sou JPJ Eu ainda não consegui mudar meu nick Porque eu fui hackeado Enfim Se você gostou Deixa seu joinha Que eu trago mais Battlefield Eu estou muito feliz De trazer este jogo aqui E eu estou muito feliz Que a gente conseguiu Esse desempenho Incrível Foi incrível Enfim Muito obrigado Espero que tenham gostado No próximo sem tanque Tá, vamos correndo Cavalinhos Bagulho que bagulho é louco mesmo É nóis doido Um beijo nos seus bons dias Até a próxima E valeu